Música Surgiu uma oportunidade, um tio me convidou para fazer parte de um processo seletivo para auxiliar de Almoxarif e comecei a trabalhar em outubro de 83. E a Votorantim confiou no meu trabalho, então com 30 anos eu voltei a estudar, me formei e isso tem me ajudado muito no meu trabalho hoje. Em 2010 a Votorantim abriu uma porta muito grande para mim e surgiu uma oportunidade de eu ser transferido para o complexo Juquiá. E aí fazer a supervisão de sete usinas foi realmente um desafio muito grande na minha vida. A falta de conhecimento era um impeditivo para que eu pudesse crescer dentro da empresa. O medo acompanha o desafio, mas a Votorantim sempre me deu suporte para vencer o desafio. A Votorantim deixa de legado para nós, profissionais, nós que estamos dentro do grupo, uma porta sempre aberta. Ela abre horizontes para todos que têm oportunidade e que querem crescer dentro da Votorantim. E as pessoas que estão dentro têm se beneficiado dessa oportunidade.